Atenção mulherada, chegou a hora de se acabar, se acabar, uma, uma, uma atrás da rua Hoje eu to facinho, hoje, 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 hoje Hoje eu to facinho, hoje, 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 hoje Olha o que ela faz, olha o que ela faz, pra chamar minha atenção Ela vai, ela vai rebolando no chão Ela vai, ela vai rebolando no chão Rebolou, 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 rebolou Essa vai pra mulherada, que gosta de descer até o chão, mas não esquecendo Vai balançando o rabinho Vai balançando o rabinho Vai balançando o rabinho Onde as novinhas rebolam Onde as novinhas rebolam Onde as novinhas rebolam E desce até o chão Gringos e troianas É o caldeirão É o caldeirão É o caldeirão Ela desce e remexe a cadeira Ela desce e remexe a cadeira Ela desce e remexe a cadeira A cadeira e rebola Ai, 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 ai A cadeira e rebola Ai, ai, ai A cadeira e rebola Onde as novinhas rebolam Onde as novinhas rebolam E desce até o chão Gringos e troianas É o caldeirão É o caldeirão É o caldeirão Ela desce e remexe a cadeira A cadeira e rebola A cadeira e rebola A cadeira e rebola Abre as pernas e relaxa Vem por cima e senta, senta Abre as pernas e relaxa Vem por cima e senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Uma atrás da outra Senta, senta Senta, senta Senta, senta Com o jeito da dança Abre as pernas e relaxa Abre as pernas e relaxa Vem por cima e senta Senta, senta Abre as pernas e relaxa Abre as pernas e relaxa Vai na treta Vai na treta do meio Senta, senta Abre as pernas e relaxa Vem por cima e relaxa Vem por cima e senta Vai na treta Agora vinha de bruto Vai na treta do meio Vai na treta do meio Vai na treta do meio Vem por cima e relaxa